Boa tarde, boa tarde, minha gente! Que honra e que prazer fazer parte dessa festa! O que a gente vai aproveitar pra vocês é o seguinte Nós aqui no segundo palco vamos dar o nosso melhor pra vocês Que vocês saem daqui com ótima satisfação de todo o show Vou suar pra voz misturante, pichote, a festa de vocês, você vai! O que a gente vai aproveitar pra vocês é o que a gente vai aproveitar pra vocês O que a gente vai aproveitar pra vocês é o que a gente vai aproveitar pra vocês Nossa história foi assim, olha aí demais, somos demais, sim, só! Seja roda, grava, 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 grava E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida vida E é um homem meu, não dá prazer, aceita Assumindo o tesão da dor, não tem amor de sentir a louca E de onde é que ela não se faça, não dá prazer E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida vida E é um homem meu, não dá prazer, aceita Assumindo o tesão da dor, não tem amor de sentir a louca E de onde é que ela não se faça, não tem amor de sentir a louca E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida vida E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida vida Nossa senhora, a senhora não tem dia E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida vida E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida ! E esse nosso lanço sai da batida, você tá fugindo dessa vida doubts E aí Tchau, tchau O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer O que eu posso fazer, o que eu posso fazer